Beleza, beleza galera, aqui quem está falando é o Black, hoje é domingo feliz, é dia de pedal Interpartes E vamos ver quem veio e quem não veio A Camelinha veio, já foi pra dentro Um pedacinho de vídeo, beleza Um pedacinho de vídeo Beleza, jóia Olha o vídeo Aí sim, hein Aí, pelo menos serve pra alguma coisa, né É Um pedacinho de vídeo Uau Joia Um pedacinho de vídeo É, hoje é só nós, então vai ser tranquilo, não tem aqueles velhos pra encher o saco Né Olha lá o Felipinho lá, ó Pelo menos mais um festa a gente tem Hoje vamos colocar o seu Waldir de festa Um pedacinho de vídeo Olha o vídeo Olha o vídeo Olha o vídeo Ô Felipinho Quase que você perde o pedal, hein Tem um pedacinho de vídeo, ó Tá animado, hein filha Eita! Pode tocar! Atenção! Foi! Vamos pedalar, galera! Tá com saudades, né? Tanto tempo sim! Atenção! Aí, Teca! Aí sim, hein? Agora sim! Vai, Teca, vai! Tchau! 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 Olha os batedores E a Dutra Orleans Ui Olha lá E a Dutra Orleans E a Dutra Orleans Olha a equipe dos peixes Os portão do grupo Os bonitão do grupo Os bonitão Beleza? Tranquilinho aqui? Tudo beleza aí, turma? Tudo bem aí? Tudo certo? Tudo certo aqui o meio Meio, meio Essa blusa aí, hein? Seu Dalberto Tira a blusa, filho Você vai morrer com esse negócio aí Ah, eu falei? Falei que não era pra vir de blusa Aqui é certeza Um a um no asfalto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, seu Valdir Ó, um a um, galera Um a um, carro Não, não, não Mas se eu posso filmar Isso é o Velocito Não é o Valdir Pedal aí Chega de falar Pedal, vai Rota aqui, tá Vamos lá Ai, como que a gente queria dar... Que veio, bateu! Oi? E o Atos? Eu estou pegando por seu João aqui, você pode correr muito, está descido, porque quase perdeu o peso. Vocês parem ali naquele recuo, parem no recuo. Odeca? Viu, Edmar? Entra aqui nessa ruazinha que tem banheiro ali e água. Odeca? Entra aqui no hospital. Entra ali, tem banheiro. Eu também quero. Vamos lá, vamos lá. Carro, carro. E aí, senhoras e senhora. Pessoal, fica aí, as mulheres, fica, fica. Ei, o dominho aí, rapidão, rapidão, a formação, rápido. Formação ali para tirar foto lá, Matheus. Está dormindo? Aí, pessoal, um do lado do outro aí, ó. Ô, seu Valdir, vai. Você fica. Vai lá que eu tiro um, depois você volta e eu saio na foto. Rapidão aí. Pessoal, pra causar inveja, pra quem não veio no pedal de hoje, quem está feliz, dá um gritinho. Mais um gritinho. Aí, ó, você que não veio, deixa eu filmar o rostinho de vocês. Aí, sim. Agora é ola. Voltou a ola. Carvalho de boiola. Voltou. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. libera esse carro aqui até juntar o pessoal vamos do tanguá venha sua irmã patrícia galera aí patrícia galera aí e aí tá não eita eu vou tirar foto aí espera um pouquinho e aí vai lá vai lá vai lá para foto olá lá chegando mais aí pode arrumar e vamos fazer o gritinho quem tá feliz do gritinho vamos fazer a ola a famosa ola aí a ola 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 voltando agora você pode tirar foto particular aí tá liberado é só vou tirar foto aqui mas não fale que eu sou o líder a guarda tá vindo já vamos embora Black mandaram a gente embora aqui beleza carro 1x1 carro 1x2 1 a 1 1 a 1 Fazendinha, pega o cartão aqui Vai Não, é, dá, mas você pode ir de carro lá e sair de lá junto com a gente Depois pega o carro e vem de volta Só dá um oi lá, eu te adiciono lá Vai lá, vai lá É o grupo mais alegre de Curitiba é nosso Por isso que o nome da FP é da louca É aí, olha aí, tchau filho, tchau Ó, congestionamento de bike Bike indo, bike voltando Dura é bater em frente Bom dia, olha o sorrisinho aí, ó Bom dia, bom dia E aí Beleza Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, obrigado gente, obrigado Bom dia Bom dia Bairro de frente Vai Teca, vai! E vai Filipe, e vai Filipe! Vamos passar a pontinha! Vai Filipe, e vai Filipe! Vai Filipe, e vai Filipe, e vai Filipe! Oi! Vai Filipe, e vai Filipe! Vai Filipe, e vai Filipe, e vai Filipe, e vai Filipe! Vai Filipe, e 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 vai Boquinhas aí Zacarinha Aí ó, aí ó Dois a dois, grita aí, dois a dois Vai, velho Vai, velho Vai, velho Aí, pina no chaxi Beleza Ficou aqui na área Bom velho Ó É só É só Então, o outro Vamos lá, vamos lá. Chegando aqui, próximo do fazendinho. Valeu, valeu, vamos passar lá perto da casa, vamos passar lá, não entendi nada, valeu, valeu! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. André, já está chegando lá, viu? É. Passar a ponte, pá. Ah, você caiu aqui? Ah, você caiu aqui? Ah, você caiu aqui? Marあ, você caiu aqui? Não há, você caiu aqui? Bom dia Bom dia Pessoal, quem gostou do pedal do Edmar de domingo Dá um gritinho Quem está cansado Dá outro gritinho Quem está morto Olha o carro Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto